Fala, Experts! Beleza? Léo Kenita, você está na Expertix e hoje vamos falar de futuro, de novidades que vem por aí em algum momento? Amazon, mundo Amazon, vem comigo! Então, Experts, beleza? Bom, antes de mais nada, botãozinho aí do like, se inscrever no canal e o sininho, o sininho das notificações, beleza? Então, olha só, hoje vamos falar um pouquinho de coisas para o futuro da Amazon, do mundo da Alexa e também, no final, tenho aí uma dica legal, um segredinho sobre grupos no aplicativo da Alexa. Então, vamos lá. Vamos começar falando de segurança. Eu sou um profissional de tecnologia, é muito importante segurança de dados e eu li um artigo que me deixou um pouco preocupado do oito dia, que é sobre o quanto que as pessoas não têm atenção na hora de se desfazer de uma Alexa. Cara, a gente já está com a Alexa aí, pelo menos no Brasil, já há praticamente dois anos aí na nossa área, né? Então, já tem gente que já está começando a trocar de geração e, eventualmente, vai se desfazer dos seus dispositivos antigos. Se bem que eu, aqui em casa, toda hora eu arrumo um novo uso para uma Alexa antiga e acabo que nunca vou me desfazendo delas. Mas, se você chegar no ponto onde você quer se desfazer de uma Alexa, presta muita atenção porque os pesquisadores foram atrás de sites de compra de usados, de lojas de usados e fizeram uma pesquisa e identificaram que um percentual enorme de pessoas sequer reseta o dispositivo antes de colocar para vender, tá? Então, acaba que isso pode expor seus dados, inclusive dados de compra, para você fazer compras ali no site da Amazon. Então, é muito importante que, na hora que você for se desfazer de um dispositivo da Amazon, que você faça o reset desse aparelho. Você tem que excluir ele no aplicativo da Alexa, tá? Então, você vai lá nas configurações de dispositivo, exclui ele e, depois, no próprio dispositivo, você pode fazer o reset de fábrica também. Normalmente, esse reset de fábrica é o botão de ação, você segurar ele por mais ou menos uns 25 segundos. Aí, ela vai dar uma orientação de que fez o reset de fábrica e está pronta para ser configurada, beleza? Vem comigo que eu tenho mais novidade. Bom, antes de falar da minha próxima novidade, lembra que tudo que eu estou falando não é da minha cabeça, não. Então, eu vou deixar os artigos aí na descrição, tá? Todos os links para todos os artigos onde eu vi essas notícias vão estar aí na descrição, beleza? Bom, a segunda coisa que eu quero falar com vocês é que a Amazon meio que seguiu os passos de uma coisa interessante que a Google já fez no Google Assistente e tudo indica que as próximas gerações dos dispositivos Echo vão vir com um dispositivo que faz meio que uma função de radar. E o que isso pode fazer? Primeira coisa que isso pode fazer é fazer uma coisa que o Google Assistente já está fazendo com os novos dispositivos, que é monitorar o seu sono. Então, através ali de radar, ela consegue monitorar ali os seus movimentos durante o sono e fazer uma avaliação da sua qualidade de sono, misturando ruídos do ambiente com o radar que vai pegar a tua movimentação, tá? Então, isso o Google Assistente já está fazendo os novos dispositivos e a Amazon entrou com um pedido de patente lá nos Estados Unidos e com os órgãos aí competentes que regulam. Então, tudo indica que provavelmente a gente vai ter essa função chegando também nos dispositivos Echo. Agora, uma outra coisa muito interessante é que, além dessa coisa do monitoramento de som, tudo indica que esse radar também poderia deixar a gente controlar os dispositivos Echo por gestos. Então, pensa, por exemplo, que isso poderia ser muito útil para deficientes de fala ou auditivos, né? Que não conseguem ouvir ou não conseguem falar de repente. Então, poderiam dar comandos para os dispositivos Echo por gestos. Ou então, até naquele momento onde você taca ali com a música bombando e a Alexa tem dificuldade de te escutar para executar o comando, de repente você também poderia fazer, de repente, um, sei lá, um movimento com a mão e ela também parar. Então, muito legal essa coisa de você poder fazer comandos por gestos. Aliás, à noite também, quando a galera aí da tua casa está dormindo, já pensou? Em vez de ficar falando com ela, você poder fazer um gesto e ela já te obedecer? Ou então, você está assistindo um filme, fazer assim, ela passar o filme, enfim, adiantar, voltar? Muita coisa interessante pode acontecer em termos de controle por gesto. Então, fica de olho que é uma novidade que provavelmente vai vir por aí, né? Vem comigo. Bom, experts, outra coisa muito legal que tudo indica que está chegando ao Brasil é o Ecoauto. Não sei se você conhece, mas o Ecoauto é a solução da Amazon para você ter a Alexa dentro do seu carro. Então, é um dispositivo que você compra, você deixa ele dentro do carro e aí ele vai se conectar à internet usando o teu celular, tá? Então, ele não se conecta, pelo menos a versão que existe aí hoje no mercado, né? Não sabemos se, de repente, está chegando uma versão nova aí, mas a versão que existe hoje no mercado, ela depende, e hoje o que eu digo é nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil ainda não foi lançado. Mas ela depende de você estar com o teu telefone celular pareado com ela, ela conecta o seu celular para o Bluetooth e ela usa várias funções do teu celular e você conecta através de uma saída auxiliar o som no som do teu carro, beleza? Então, você consegue fazer várias coisas com a tua assistente virtual dentro do carro. O que tudo indica que esse dispositivo está prestes a chegar aqui no Brasil é que no passado a Anatel já tinha homologado a caixinha, né? O dispositivo em si. E agora, recentemente, algumas das funções do EcoAuto já estão começando a aparecer na nossa Alexa aqui em português, no aplicativo Alexa em português, tá? Com a tua conta aqui do Brasil. Então, fica de olho nisso, se você sempre quis aí ter Alexa no teu carro, de repente, você tem ali um portão automatizado, se você estivesse chegando em casa, você só fala Alexa, abrir portão, ela já vai abrir para você. Então, tem umas coisas legais aí que dá para fazer, ela consegue traçar rota também e fazer um monte de coisa. Então, fica de olho se te interessa que provavelmente EcoAuto está chegando no Brasil. Vem comigo! Então, expert, outra coisa legal é que é o seguinte, quem acompanha aqui o canal sabe que eu já falei aí no passado sobre o programa Build It da Amazon, que rola lá nos Estados Unidos. E o que é esse programa? Esse programa é uma oportunidade... é como se fosse uma vaquinha virtual, um crowdfunding que a Amazon faz para desenvolver novos produtos da linha Eco, tá? Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, teve um que você tinha três produtos para optar e aí o que fosse mais comprado em pré-venda a Amazon iria desenvolver. Então, se não me engano, da última vez foi um relógio cuco com a Alexa, uma balança inteligente com a Alexa e uma mini impressora de notas, tipo post-it, sabe? Aquelas notinhas, só que sem adesivo, mas era uma coisa que você podia imprimir e sair ali rapidinho. E o que ganhou foi essa mini impressora. Então, se não me engano, é a partir de setembro agora ela vai chegar ao mercado dos Estados Unidos, tá? E aí, a próxima etapa desse Build It, que começou recentemente, não é muito inovadora, vamos falar a verdade, mas vai te deixar escolher uma versão especial da EcoDot que vai sair. Então, eu vou até tentar pegar umas fotos aí da matéria para ilustrar, mas eles estão oferecendo três tipos de estampa para a EcoDot e aí é feito por pessoas renomadas aí da área de design e tal. E aí você vai, a que tiver maior vendagem agora no período de pré-venda vai ser lançada de fato. Então, eu acho muito interessante essa coisa da Amazon dar oportunidade para os próprios consumidores decidirem o que eles estão realmente a fim de comprar, tá? Gosto mais do que teve anterior, que eram produtos realmente inovadores. Dessa vez, é só uma questão ali de mudar a carinha da EcoDot. Vai continuar sendo redondinha do jeito que ela é, de quarta geração. Só que você vai poder escolher aí, de repente, uma estampa legal para uma versão especial aí da EcoDot que vai sair. Beleza? Vem comigo. Boa, expertos. Agora, saindo um pouco do mundo Eco, mas ficando ainda dentro do mundo Amazon, isso é muito específico para nós aqui no Brasil. Você já está usando o Pix? Você ama o Pix aí? Adora fazer transferência do Pix? Tem gente até paquerando via Pix? Então, o que acontece é que a Amazon já anunciou que em breve vai começar a aceitar Pix como pagamento aqui no Brasil, tá? Então, ela já está fazendo testes e em breve você também vai poder utilizar essa forma super fácil aí de fazer Pix. Quem sabe um dia até você pode pedir para a Alexa fazer um Pix para você. Já pensou? Quem sabe? Vamos ver, né? Só o futuro dirá. Mas eu acho que vai facilitar muito aí. É um meio de pagamento muito legal e ter um site grande como a Amazon aceitando ele vai ser muito útil aí na vida de muita gente. Beleza? Vem comigo. Bom, gente. Por fim, eu queria dar uma dica para vocês que tem a ver com grupos de dispositivos aí no aplicativo da Alexa, tá? Primeiro de tudo, você sabe o que é um grupo de dispositivo? Então, olha só. Lá na seção Dispositivos do teu aplicativo Alexa, você pode criar grupos de dispositivos. Aliás, tem dois tipos principais de grupos que você pode criar. Um grupo de dispositivos e um grupo de alto-falantes, tá? Para que serve o grupo de dispositivos? O grupo de dispositivos serve para você poder controlar vários dispositivos de uma única vez, mais ou menos como se fosse uma cena, tá? A grande vantagem do grupo de dispositivos hoje, no momento deste vídeo, é com relação à iluminação. Por quê? Porque se você já começa a ter mais de um dispositivo Echo aí na sua casa, você sabe que conforme você quer controlar coisas em ambientes diferentes, você tem que nomear essas coisas de maneira diferente. Então, vamos supor que você tenha uma Echo no quarto, uma na tua suíte e uma na sala. E aí você tem, sei lá, TV em todos esses lugares, ar-condicionado em todos esses lugares. Então, para poder controlar, você tem que dar nomes específicos para cada um desses dispositivos. Então, o ar-condicionado do quarto e TV, você tem que nomear, por exemplo, ar-condicionado do quarto e TV do quarto. Na suíte, a mesma coisa. Ar-condicionado da suíte, TV da suíte. Na sala, ar-condicionado da sala e TV da sala. Então, por quê? Você não pode dar o mesmo nome para todos esses dispositivos, e se não, na hora que você for dar o comando de voz, a assistente não vai conseguir identificar qual deles você está querendo ligar ou desligar e não vai funcionar, tá? Então, agora, no caso de luzes, a Amazon já fez uma coisa muito interessante. Isso não é novo não, tá, gente? Mas o que acontece? Quando você diz, por exemplo, essa é a minha caixinha Echo que está na sala, por exemplo, e aí eu tenho dois interruptores de luz ali na sala, eu posso dizer, eu posso criar um grupo sala, por exemplo, e dizer que esses interruptores vão estar no mesmo grupo onde tem uma caixinha Echo que fica na sala. E aí, estando eles todos no mesmo grupo, o teu aplicativo vai entender isso, que eles estão no mesmo grupo onde tem uma caixinha específica da Amazon, e aí, quando você falar simplesmente ligar luz, ela vai saber que é a luz desse ambiente que você está, ela vai saber que é a luz que está associada a essa caixinha que você deu o comando. Quando você chegar no quarto e falar para a tua... que está no quarto, ligar luz, de novo, se tiver esse grupo pronto lá dentro do aplicativo, ela vai saber qual é a caixinha que está recebendo o comando e qual é a luz que tem que ser ligada. Então, é legal porque você não precisa ficar lembrando, ah, ligar luz do quarto, ligar luz da sala. Não, se você tem a caixinha ali nesses ambientes, você pode associar as luzes desse ambiente a essa caixinha, e aí você só precisa falar ligar luz ou desligar luz, e ela sabe qual é a luz que é para ser ligada ou desligada. Beleza? Bom, aí depois a gente tem os grupos de alto-falante. O que são os grupos de alto-falante? São grupos que você pode fazer, então vamos supor, de novo nesse exemplo, você tem três caixinhas em casa, uma em cada quarto e uma na sala. Só que aí você quer, você costuma circular muito entre a sala e a tua suíte, e você quer que o som fique tocando, mesmo o som que estiver ouvindo na sala, na hora que você estiver no quarto, lá também esteja tocando o mesmo som. Então isso se alcança através dos grupos de alto-falante, tá? Você vai lá, você vai dizer que essas duas caixinhas eco, tanto a da suíte quanto a da sala, fazem parte de um mesmo grupo de alto-falante, e aí você dá o nome que você quiser, e aí na hora que você for pedir um Spotify, por exemplo, para tocar, você fala, ó, tocar alguma coisa no Spotify em... e aí o nome do teu grupo. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um grupo que se chama Todo Lugar. Esse grupo Todo Lugar tem todas as caixas eco que eu tenho na minha casa. Então, sei lá, vocês sabem que eu tenho todos os modelos que eu uso para teste, então tem, sei lá, dez caixinhas eco aqui espalhadas pela casa. Então, nesse grupo tem todas essas dez. Na hora que eu peço para ela, fulana, toque Madonna no Spotify em Todo Lugar. Ela já sabe que em Todo Lugar é o grupo Todo Lugar, e ela começa a tocar a mesma música sincronizada em todos esses dez dispositivos. Então é muito legal porque você tem a música tocando na casa inteira, independente do cômodo onde eu for, tem lá a música tocando para todo mundo. Isso é muito legal, tá? E aí a minha dica, o meu segredinho que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte. É uma rotina que é das mais úteis que eu tenho aqui em casa, especialmente se você não mora sozinho, tá? O que que acontecia? No começo, quando eu comecei a ter as minhas assistentes de voz aqui em casa, à noite, por exemplo, é uma hora que eu escuto bastante música, né? Às vezes eu estou no banheiro, tomando banho, fazendo outra coisa, eu estou ali escutando música. Isso que aí eu gosto de escutar num volume maior, né? E aí, beleza, eventualmente você vai dormir e tal. Quando você acorda no dia seguinte, a primeira coisa que você vai falar com a tua caixinha de som, ela te responde num volume alto. E geralmente quando você acordou, você quer ali as coisas num volume menor, né? Para não encher tua paciência, né? E aí eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando nisso. E aí o que que eu fiz? Eu fiz uma rotina para que todo dia, às 11 horas da noite, que é um horário mais ou menos ali que eu já estou desacelerando, já estou me aproximando de dormir. Nesse horário, ele diminui o volume de todas as minhas caixinhas eco para 2, né? Eu boto no volume 2 para ficar bem baixinho. E de manhã, tipo por volta das 9 horas da manhã, que eu sei que é um horário que eu já estou acordado faz tempo, que está todo mundo acordado, eu volto o volume de todas as minhas caixinhas eco para 5, que aí é um volume mais condizente para eu ouvir com os barulhos do dia e tal. E o que que isso me ajuda? Me ajuda justamente a isso. Porque se eu estiver ouvindo música alto no dispositivo à noite, acordar de manhã e falar com ela, eu não vou tomar um susto com o volume alto, porque ela já vai ter reduzido às 11 da noite para o volume baixinho. E a mesma coisa ao longo do dia. Se eu tiver baixado o volume no dia seguinte e não lembrasse de aumentar, eu ia ter que ir lá aumentar o volume antes de realmente fazer o que eu quero para funcionar direito. Beleza? Então, só que o que que acontecia? No passado, eu tinha que fazer isso caixinha por caixinha. Então, você imagina, se eu tenho 10 Amazon Echo aqui em casa, eu tinha que fazer 10 rotinas para diminuir o volume às 11 da noite e depois 10 rotinas para aumentar o volume às 9 da manhã. E aí, faz um tempo já que a gente ganhou a opção de rotinas com ações personalizadas. O que que é ação personalizada? É você poder simular que está dando um comando de voz para a tua Alexa e ela vai executar alguma coisa como se você estivesse ali dando o comando de voz. E aí, com essa possibilidade, eu consegui fazer essas minhas rotinas de abaixar o volume de todas as minhas caixinhas ao mesmo tempo e aumentar o volume de todas elas ao mesmo tempo. Eu vou botar a foto aí da rotina na tela, mas é muito simples. Você vai botar a rotina personalizada e você vai dar o comando para ela definir o volume em todo lugar para 2, por exemplo. E aí, lembrando, todo lugar é o meu grupo de alto-falantes. Então, você vai conseguir controlar o volume de todos os seus alto-falantes de uma vez só, desde que eles estejam dentro de um grupo de alto-falantes e você deu o comando certo, tá? Então, de novo, está aí na tela para vocês olharem. E aí, ou seja, o que no passado eu precisaria de 20 rotinas, 10 para abaixar e 10 para aumentar o volume, agora eu só tenho duas. É uma que abaixa o volume de todos ao mesmo tempo e outra que aumenta o volume de todos ao mesmo tempo. Então, essa dica é muito valiosa e, assim, funciona todo dia aqui em casa e nunca mais me fez passar aperto com a Alexa gritando de manhã ou a Alexa falando baixo durante o dia. Ela sempre está ali no volume que eu preciso durante o dia. Beleza, gente? Bom, ah, e não se esquece, muitas das coisas que eu falo aqui, às vezes você precisa estar logado na conta americana para conseguir realizar essas ações, tá? Mas se você mudar para a conta americana, cadastrar essa rotina e depois voltar para a conta brasileira, mesmo que a ação que você esteja cadastrada não esteja disponível na conta brasileira, uma vez que você cadastrou na conta americana, ela vai continuar sendo executada mesmo que você volte para a conta brasileira. Beleza, gente? Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver outra sugestão, outra dica aí de automação envolvendo grupos, deixa aí no comentário para a galera da comunidade se beneficiar também. Beleza? Não se esquece, se gostou, dá like aí no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, beleza? E você que acompanha o canal já sabe qual é o nosso lema. Se está problemático, coloca na automática. Um abraço.